Instituto dos Arquitetos do Brasil abre espaço para debater as políticas públicas para as bicicletas em São Paulo. O evento reuniu representantes da sociedade civil organizada, do poder público e especialistas no tema. A moderação da mesa ficou a cargo das arquitetas e urbanistas Lígia Miranda e Rana Arcoxin Machado, que falaram sobre o debate. Políticas públicas de bicicletas em São Paulo. Seminários como esses, eles têm a intenção de colocar na pauta o tema da política pública relacionada às bicicletas, para que a gente não ouça daqui a alguns anos que o que está sendo feito não tem planejamento. Na verdade tem sim, sempre teve, sempre teve projeto, sempre teve planejamento e é importante continuar divulgando esse esforço da prefeitura para conquistar mais espaço, cada vez mais espaço para as bicicletas. Dentro de todas as políticas públicas que estão acontecendo agora a respeito das bicicletas, ela está atrelada a plano de mobilidade, ela está atrelada a plano de segurança viário, tudo que o governo federal estabelece como diretriz e legislações que devem ser cumpridas, e o município segue e São Paulo, como sendo a cidade, a maior metrópole do Brasil, ele segue de uma maneira muito exemplar. Para Victor Calil, pesquisador do SEBRAP, poder debater políticas públicas com pessoas tão qualificadas e engajadas com o tema, traz um ganho enorme para a cidade. Para além do precisa ou não precisa ciclovia, deve ou não deve ter, mas como produzir mais e melhores infraestruturas cicloviárias, seja ciclovia, bicicletário, bicicleta compartilhada, enfim, acho que trabalhar esse assunto pensando na avaliação de políticas públicas, avaliação de impacto da bicicleta, monitoramento das políticas de bicicleta, eu acho que agrega um valor ainda maior para a discussão e acho que faz com que a gente consiga elevar o patamar da discussão pública sobre bicicleta. Para a diretora de planejamento e projetos da CT, Beth França, é importante que os arquitetos e urbanistas se envolvam cada vez mais com o tema das bicicletas. Hoje eu acho que a gente vai ter uma oportunidade única de disseminar entre os arquitetos e urbanistas que têm um papel preponderante do desenho da cidade, a importância de a gente se preocupar com também o desenho das ciclovias. Márcia Fernog, representante da região leste na Câmara Temática da Bicicleta, disse que nos últimos tempos houve poucos avanços nas políticas públicas para as bicicletas e que a pressão que vem da rua também é importante para pressionar o poder público. Essas pressões, tanto dos coletivos quanto dessas conversas que a gente faz com a Câmara Temática da Bicicleta, que somos 22 pessoas organizadas, que têm reuniões bimestrais, conversam com a prefeitura, com a CET, isso é importante, porque essa pressão que vem do advocacy que a gente fala, de poder conversar, de quem realmente tem esse poder decisório, mas eu também acho muito importante a mobilização nas ruas, mostrando como não estão acontecendo as manutenções das ciclovias, como não estão acontecendo a expansão das nossas ciclovias, né? Então a gente já está há uns dois anos e meio sem grandes ações, mas a gente não para de pressionar, isso é importante. Sky Duncan, da Nacto GDCi, falou sobre a importância do evento. Disse que participar de debates com profissionais qualificados, com interesses que convergem no sentido de tornar a vida dos ciclistas e de todos mais segura nas cidades, é essencial. Working to create a safe environment in the city for cycling is becoming an increasingly important set of policies and visions that cities around the world are working on, and I know it's a very hot topic here in Sao Paulo. It's fundamental to start with a vision or with a plan that allows us to understand when we look at the whole city, how do we understand the different aspects of the network that can come together to make sure we have a comprehensive network that is safe and connected, and really that puts, you know, rethinks who our cyclist is. For many years, the cyclist in the city has been somebody in Lycra, riding really, really fast, but in reality, the cyclist that we should be designing for is our grandmother or our five-year-old daughter or niece or nephew, because if we're not creating a safe network for those users, then we really will never get to the kind of shift in culture that we need to. Now, when we think about cycling, it's fundamental. We know it takes less space in our cities, where our streets have very, very limited space. It's a clean form of moving about our cities, meaning there's no carbon emissions, right? So that is a dressing that's really helping our big-picture challenges around climate change and carbon emissions. It's impacting the quality of the air that us and our next generation of children are breathing every day. It's also a really healthy way of getting around for people to be physically active in their everyday lives in a time where we have over 40 million people around the world, adults, who are obese or overweight because they're not getting their daily need of exercise. And also, fundamentally, when we make our streets safer for cyclists, we know we actually make them safer for everybody. We'll see you next time.